Olá, preservar e garantir o acesso da população aos museus brasileiros, além de definir quais são os bens culturais de interesse público. São funções do Conselho Consultivo de Patrimônio Museológico. E sobre o assunto, eu converso com o presidente do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, Ângelo Oswaldo. Doutor, muito obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo. Igualmente, Adriana, é um prazer estar aqui. Esse conselho foi reunido agora, ele deve atuar de 2014 a 2018. Quais os objetivos? Esse conselho é previsto pelo Estatuto de Museus e pelo decreto regulamentador que foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff em outubro do ano passado. O conselho foi constituído agora no início do ano. E nós o reunimos pela primeira vez, quando da sua posse, no dia 11 de abril. É um conselho formado por 13 personalidades do campo cultural brasileiro, personalidades iminentes, reconhecidas pela sua atuação na cultura, muito próximas dos museus. E por oito representantes de instituições também vinculadas a toda a vida museológica brasileira. Assim, nós temos pessoas que estão em condições de oferecer ao Ibram e ao Ministério da Cultura uma palavra afirmativa, uma orientação segura para desenvolvermos uma política brasileira de museus. Nós temos o Sistema Nacional de Museus, temos diversos colegiados, temos a Conferência Nacional de Museus, uma série de escutas importantes que fazemos, mas termos esse conselho também é um momento muito importante, é um espaço de reflexão sobre a política de museus do país e sobre a preservação de bens e coleções da maior importância para o patrimônio cultural, o patrimônio museológico do nosso país. Presidente, quando se falou na criação desse conselho, houve toda a população brasileira, ou pelo menos aqueles que julgam ter peças importantes para essa história, para esse patrimônio, que ficaram com medo. Olha, eu tenho a minha obra aqui, ela vale X, eu vou ter que vendê-la ao governo, ou então o governo vai ficar com ela, ou eu não vou poder vender para o exterior. Houve toda uma conversa a esse respeito. Eu gostaria que o senhor me explicasse a respeito. Primeiro, como é que vocês definem, dão uma atribuição como um valor cultural para uma obra? Que obra, por exemplo, pode ser acompanhada? Como é que vai funcionar isso? Olha, houve de fato, Adriana, você colocou muito bem, houve uma apreensão, uma preocupação e um preconceito. Ou seja, um conceito previamente estabelecido, muito preconceituoso. As pessoas rapidamente se apegaram a uma ideia negativista do que estava acontecendo e não viram o lado positivo, os benefícios que a criação desse conselho e desse instituto também da declaração de interesse público trazem para o campo cultural do país, especialmente para os nossos museus. Essa declaração de interesse público, ela só pode ser praticada por esse conselho que acaba de tomar posse. O Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico, ele pode atribuir a uma peça ou a um acervo esse título, declará-la de interesse público. E isso é feito mediante um processo. Alguém tem que pedir ao Ibram a abertura desse processo. Uma comissão do Ibram vai formar o dossiê, vai recolher informações e mostrar a validade ou não dessa declaração. E o Conselho vai avaliar isso também através de um conselheiro relator. Por fim, depois do Conselho votar, se ele aprovar, ainda haverá homologação pela Ministra da Cultura. Assim é um processo robusto, um processo denso. Não é uma metralhadora giratória, nós não vamos sair por aí atingindo alvos diversos. É uma coleção que tenha interesse para o patrimônio museológico brasileiro. Ela pode ter sido musealizada e está protegida num museu. Ou ela pode ser musealizável, ela fica resguardada para a possibilidade de algum dia vir a pertencer a um museu. Mas com isso, o que o Ibram quer, o que essa nova e moderna legislação deseja não é expropriar, desapropriar, sequestrar nenhum bem cultural de nenhum proprietário, não é interceptar o mercado, não é prejudicar o comércio de obras de arte no país, como algumas pessoas chegaram a pensar, ficaram assustadas e saíram tendo pesadelos e sonhando alto. Na verdade, o que nós queremos é referenciar, salvaguardar, proteger, monitorar, acompanhar onde estão essas obras. Muitas coleções já foram estabelecidas no Brasil, coleções fabulosas que depois desapareceram, porque o colecionador é um apaixonado, ele é um vibrador, ele anda o mundo inteiro atrás de uma peça para completar ou ampliar a sua coleção. Mas depois ele pode morrer, vem a família ou o herdeiro e vende aquilo. São obras importantíssimas que referenciavam um aspecto da cultura brasileira, da arte brasileira, da memória do país. Isso não pode se perder. Nós não queremos tomar para nós, para o governo, para o Estado brasileiro, essa coleção, esse acervo. Mas se nós tivermos o registro dessas peças através de uma declaração de interesse público, sempre haverá o acompanhamento da peça. Ela pode ir para o exterior, ela pode mudar de dono e haverá sempre uma comunicação ao Ibram. Olha, a peça tal vai ser vendida para um museu tal no estrangeiro ou para um proprietário, um colecionador no estrangeiro. Desde que haja esse registro, nós saberemos onde está essa peça. Nós quem? O Estado, o governo, nós não somos um imposto de renda. Nós somos os guardiães da memória brasileira. Então é importante sabermos isso para que a gente possa dizer para os colecionadores, para os museus, para os curadores, para os conservadores de obra de arte, para os museólogos, os profissionais de museus, que essas peças existem e nós sabemos onde elas estão. Mas, presidente, o Conselho não diz que a obra, preferencialmente, a opção seria ser comprada pelo governo, pelo museu? Isso é outra coisa. Só em caso de leilão, porque o governo não vai interferir em uma transação particular. Uma pessoa está vendendo uma coleção dela para outra, tudo bem, nós não podemos interferir nisso. Mas se essas peças forem levadas a um leilão, que é uma espécie de asta pública, Então o Ibram pode exercer o direito de preferência na aquisição para qualquer um dos museus brasileiros filiados ao Sistema Nacional de Museus. São quase 2 mil museus filiados ao Sistema Nacional de Museus. Então os museus ficam protegidos com essa possibilidade de, num leilão, terem a sua preferência assegurada. Mas o direito de preferência é pagar aquilo que o leiloeiro diz quando bateu o martelo. Ou seja, isso não vai alterar o preço da obra. Enquanto estiver interessados... Não vai alterar o preço da obra. E isso já é praticado no Brasil pelo IFAM, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é congênero do Ibram. Nós trabalhamos nas interfaces da preservação do patrimônio cultural do país, o IFAM e o Ibram. E isso já pode ser feito com base na legislação do IFAM. Nós estamos resguardando o direito dos museus. É uma salvaguarda importante. Mas isso não altera o comércio de obras de arte. Pelo contrário, nós estamos num momento em que as obras de arte brasileiras estão tendo uma cotação enorme, tanto aqui no país quanto no exterior. Os artistas brasileiros estão reconhecendo, especialmente os artistas dessa linha chamada arte contemporânea. Nós temos visto esses artistas projetados no mundo inteiro, reconhecidos com preços altíssimos. E a orientação da ministra Marta Suplicy é no sentido até de que nós continuemos a trabalhar numa proposta de desoneração da obra de arte brasileira. Hoje, com a globalização, muitos artistas moram ou trabalham no exterior. Quando eles vêm com a obra brasileira, porque são autores brasileiros, quando eles vão trazer essa obra para o Brasil, falam que é repatriamento, que eles estão trazendo uma obra de arte, tem que pagar um imposto enorme. Então, com isso, o nosso meio artístico se empobrece, porque essa obra tão importante, feita no exterior, não ingressa no país. Com isso, o fisco também não arrecada nada, porque a pessoa não vai trazer e pagar um imposto altíssimo. O imposto perde, o comércio de obras de arte perde, porque não se dá aqui, não se processa no país, mas no exterior. E o patrimônio brasileiro, o patrimônio artístico se empobrece. Então, a ministra nos orientou, nós estamos fazendo um trabalho grande nessa linha, com a Apex, com a Associação Brasileira de Galeristas de Arte, com vários profissionais que estão nos ajudando a estabelecer essa compreensão de um fenômeno do nosso tempo, que a globalização não dá mais para taxar a obra de arte de artista brasileiro, produzida no exterior, com cifras tão altas. Nós queremos desoneração da obra de arte, eu acho que isso trará um alento muito grande ao mercado, um alívio enorme. E ainda agora há pouco se realizou em São Paulo a SP Arte, com uma grande participação de galerias estrangeiras. O exterior está vendo que o Brasil é um campo muito fértil para o mercado da arte. As galerias estão aí se multiplicando por toda parte. Nós temos centros de arte com exposições de artistas brasileiros e estrangeiros, com públicos maravilhosos. O Art Newspaper, que é uma revista internacional que registra os museus e galerias e exposições mais visitados do mundo, mostrou entre os 20, as 20 exposições mais visitadas no mundo no ano passado, cinco exposições do Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Nós temos hoje mais de 500 mil, um milhão de visitantes. O Museu Nacional de Brasília está entre os museus mais visitados do mundo no ano que passou, em 2013. E eu que achei que brasileiro não gostava de museu. Olha, e na Copa das Confederações, no ano passado, a Embratur realizou uma pesquisa muito interessante, ouvindo os turistas nacionais e estrangeiros que circularam nas cidades da Copa das Confederações. 50% deles declararam que o local que eles iriam visitar depois dos estádios eram os museus. O que mostra que os museus têm hoje uma grande preferência, uma atratividade enorme, que eles chamam a atenção do público. O museu é educação, é cidadania, é cultura, é arte, é conhecimento, é enriquecimento das pessoas. As famílias levam as crianças aos museus, os idosos querem gastar bem o seu tempo nos museus. Eu vejo os museus brasileiros em alta e a arte brasileira também. É importante, assim, preservarmos a nossa memória. Nós já fomos muito negligentes com o patrimônio cultural. Hoje, com essa nova legislação, com a criação do IBRAM, que só tem cinco anos, o Instituto Brasileiro de Museus, nós sentimos que há um novo ritmo no país. E esse conselho, que é formado por grandes personalidades, nós temos um colecionador como o José Olímpio Veiga Pereira, que tem uma das maiores coleções de arte contemporânea do Brasil. E é um grande empresário. Juristas como Modesto Carvalhosa, como João Maurício de Araújo Pinho, são pessoas que trazem uma contribuição importante para a reflexão sobre os museus. Fábio Magalhães, que foi curador do MASP, também está presente. A Marinês Mantovani Franco, que é a presidente do ICOMOS no Brasil, o Conselho Internacional de Museus. Todos esses conselheiros, é claro que eles vão contribuir para uma reflexão pertinente, consequente. Todo mundo quer valorizar os museus e as coleções. A coleção, ela é o embrião de um museu. O colecionador particular, ele é um museólogo em potencial. Este ano, nós temos agora, em maio, a Semana Nacional de Museus, que toma o lema que foi proposto aos museus do mundo inteiro pelo ICOM, que é o International Council of Museums, que é o seguinte, coleções criam conexões. Coleções geram conexões. E é verdade. E é verdade. E todos os nossos museus, nós já temos 1.500 museus brasileiros inscritos na Semana Nacional de Museus. Esses museus estão trabalhando esse tema, coleções criam conexões. As mais diversas conexões. Uma coleção de arte pode nos levar a uma biblioteca. Essa biblioteca pode nos levar a um acervo documental. De 12 a 18 de maio, durante a Semana Nacional de Museus, nós teremos uma média de quase 5 mil eventos museológicos no país, porque esses 1.500 museus inscritos estarão promovendo eventos. O IBRAM tem duas grandes promoções por ano. Em maio, a Semana Nacional de Museus e o Dia Mundial de Museus, que é 18 de maio. E em setembro, a Primavera de Museus. Isso dá um novo ritmo à atividade museológica no país, porque na metade do primeiro semestre e na metade do segundo, nós temos grandes eventos chamando a atenção do público. E nos intervalos desse tempo, vem as férias, já com uma visitação tremenda. O Museu Imperial, em Petrópolis, num domingo de janeiro, teve 3.500 visitantes. Isso causou até um problema para o museu, porque era gente demais. Se visita o Museu Imperial, em Petrópolis, com aquelas pantufas, exatamente para conservar bem os assoalhos. E havia um problema enorme para aquela gente toda entrar nos museus. Há uma grande afluência de público, esse número cresce a cada ano, são formadas associações de amigos de museus. O Brasil tem hoje 3.300 museus e nós esperamos que haja sempre um número maior. Presidente, eu quero agradecer a sua entrevista e parabéns pelo trabalho, tendo em vista que tem muito trabalho pela frente. Muito obrigado, Adriana. E contamos com você, com todos os telespectadores, na Semana Nacional de Museus, que vem aí com 1.500 museus inscritos. E outras informações na página do Ministério da Cultura. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até o próximo programa. 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 E até o próximo programa.